Um beijo para o Pai Natal. Uau! Que bom! Finalmente, o Pai Natal está a chegar. Esta noite, Max decidiu encontrar-se com o Rei dos Brinquedos e dar-lhe um grande abraço. Já é tarde. Max ainda está acordado, mas não para de bucejar. À meia-noite, vai até à sala sem fazer barulho. Lá, entre as decorações de Natal, encontra uma surpresa. Um homem, muito, muito velhinho, dorme deitado no sofá. Max aproxima-se e faz-lhe cócegas na ponta do nariz. Ei, Pai Natal, para de sonhar! Abrindo os olhos, o Pai Natal responde. Meu rapaz, já há muito tempo que não consigo sonhar. Estava só a tirar uma soneca para descansar um pouco. Max está espantado. E como é, quando não consegues sonhar? O Pai Natal explica. Oh, é muito simples. Aborreço-me, fico triste. Até na véspera de Natal. Max nunca tinha ouvido nada assim. Um Pai Natal triste não existe. Nem mesmo num livro de histórias. E, no entanto, ali estava ele. Max seria capaz de fazer qualquer coisa para animar o velhote. Olhando para todas aquelas prendas, Max teve uma ideia. Podia dar-te um dos meus presentes. O Pai Natal não parece ficar mais contente. A minha casa está cheia de brinquedos, de cima a baixo. Max não compreende. Quantos mais presentes ele recebe, mais contente ele fica. O Pai Natal volta a suspirar. E, além disso, não me apetece brincar. Eu gostava mesmo era de voltar a sonhar. Já não consigo. Max pensa que uma vida sem alegria não deve ter graça nenhuma. E, por isso, tem de fazer alguma coisa. Isto dá-lhe uma ideia. Vai em bicos de pés até ao quarto. E volta disfarçado. De pé, muito direito, em frente ao Pai Natal, ele diz Abra cadabra e zaspás catrapás. Com a minha varinha vou encher-te de alegria. Ao Max apetece pular de contente. O Pai Natal sorriu-lhe. É um sorriso pequenino que se transforma num sorriso cansado e desaparece num instante. Estou demasiado triste para me divertir, diz o Pai Natal. Max está desapontado. Ele não é muito bom com a magia. Ele é muito melhor a desenhar. E isso dá-lhe uma outra ideia. Corre até ao quarto e volta com uma máscara que acabou de fazer. O Pai Natal põe-a e transforma-se num palhaço. Um fabuloso palhaço de barba branca. Mas é um palhaço triste que murmura. Sabes, meu rapaz, não tenho jeito para fazer palhaçadas. Mas Max acredita que um palhaço, mesmo disfarçado, tem de se mexer e saltar e cantar e dançar. E isso dá-lhe uma ideia. Agarra no velhote triste pela mão e depressa estão a dançar que nem uns doidos. Exausto, o Pai Natal cai no sofá a arfar. Estou demasiado cansado para dançar. Mas gostava muito de voltar a sonhar como sonhava. Quando olhava para a lua e me perdia nos meus pensamentos. Max fica a pensar nisto um minuto ou dois. Tenta imaginar como é que ele próprio pode olhar para a lua e perder-se a pensar sem nunca sair do seu quarto. Claro, é isso mesmo. Como é que não se lembrou disso antes? Volta ao quarto sem fazer barulho e regressa com os braços carregados de livros. Puxa uma cadeira e senta-se a comer e começa a ler em voz alta. Max lê a noite inteira. Ele lê histórias de reis e pastores, de bruxas e bonecas, de lobos e fadas. Não há nada como isto para nos fazer sonhar. Está tão distraído que se esquece de dar ao Pai Natal um grande abraço de despedida. Até que se esquece de abrir os presentes. Acaba por adormecer. Muito, muito, muito contente. Ah, o Pai Natal esteve sempre a ouvir as histórias do Max. A pouco e pouco voltou a ficar contente. Com um grande sorriso nos lábios e um brilhozinho nos olhos. A sua tristeza desapareceu. Curva-se sobre o Max e dá-lhe um beijo. Depois parte radiante. Acho que até parece bem mais novo. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Feliz Natal!